Música Estamos hoje aqui no Palácio Piratini Onde está acontecendo a assinatura de 15 prefeituras gaúchas Que assinam quase 50 milhões em financiamento para melhoria de infraestrutura E eu tenho o prazer de receber aqui o Jefferson Luiz Gardner Que é de Santa Cruz representando o prefeito de Santa Cruz Representando a prefeitura de Santa Cruz Que é que mais vai receber esses recursos Podemos dizer que é no município que se dão as grandes demandas, né? Sem dúvida, Santa Cruz do Sul ficou apto ao recebimento desse financiamento Em virtude dos projetos que a gente está desenvolvendo Principalmente na área de mobilidade urbana Então a gente entende que é importante esse ato Que o governador Eduardo Leite vem aqui com os municípios Para esse financiamento que é importante para as cidades Faz com que as cidades possam se desenvolver E que a gente possa, espera que também teremos outras oportunidades De continuar buscando esse tipo de recurso Para que a gente possa atender a comunidade Na pressa que eles demandam, né? Mais de 10 milhões vocês vão receber Isso significa o prestígio que Santa Cruz tem E o significado de Santa Cruz para o Estado do Rio Grande do Sul? O Santa Cruz ela preza pela sua gestão A Santa Cruz tem a sua parte financeira e orçamentária Sempre bem cuidada É sempre uma orientação do prefeito Thelmo Kirsch De Santa Cruz do Sul E a gente com essa saúde financeira A gente consegue buscar financiamentos com juros de bom tamanho E a gente vai buscar outros financiamentos Para conseguir atender as demandas da comunidade Esses investimentos significam desenvolvimento, crescimento E principalmente inserção social e mais tributos? Sem dúvida Qualquer tipo de investimento Seja na área de educação, de saúde, de segurança E aqui hoje a gente está colocando investimentos na parte de mobilidade urbana E infraestrutura urbana Traz renda, traz distribuição de renda Traz desenvolvimento para as cidades Traz desenvolvimento para o Estado E é esse caminho que a gente quer seguir Parabéns para Santa Cruz aí Que sirvam as façanhas Que sirva as façanhas de modelo a toda a terra de Santa Cruz Muito obrigado Obrigado, parabéns para todos nós Obrigado, parabéns para as cidades